Olá amantes da Fórmula 1, neste vídeo iremos contar as causas da derrota da Red Bull Racing em casa. Mas antes se inscrevam aí no canal e deixem os likes. A Red Bull Racing foi literalmente atropelada em casa e deixou os fãs do Max Verstappen em silêncio no Red Bull Ring na Áustria. A dolorosa derrota explicamos para vocês em três tópicos, ou causas, e elas somente a Start Racing tem em números e informações. A primeira causa da derrota na Áustria veio nas últimas atualizações no assoalho e a mudança nos acertos das suspensões do modelo RB18. Esses novos componentes são mais pesados para evitar o estresse e rupturas, o que fez com que o carro perdesse o ótimo equilíbrio vindo a desgastar mais os pneus. A segunda causa vista na corrida na Áustria diz a respeito ao mapeamento do motor. A Red Bull Racing teve que poupar a performance por causa da alta temperatura e o pouco arrefecimento no propulsor Honda. A equipe teve que usar na sua corrida em casa a famosa abertura chaminé no capô. Essa abertura serve para melhorar o arrefecimento do radiador central e do próprio motor. Os especialistas acreditam que a Red Bull Racing escondeu que teria um problema de superaquecimento nos seus motores. A terceira causa é a prudência excessiva da Red Bull Racing com medo de ter mais quebras nos seus propulsores. Enquanto a Escuderia Ferrari e a Alpine Renault estão arriscando ter que pagar punições e ter mais motores à disposição para poder jogar potência máxima. Enquanto a Red Bull Racing e as demais equipes estão sendo mais prudentes. Nesta estratégia que mora o perigo, a Escuderia Ferrari poderá usar um motor número 5 e até mesmo um motor número 6 com o último sistema MGU-K atualizado em setembro. Assim, ela poderá usar a máxima potência em várias corridas arriscando tudo e vencendo como nesta corrida na Áustria. Finalizando, a Red Bull Racing ainda luta contra o peso e também está sendo cautelosa demais com a confiabilidade. Com isso, a Escuderia Ferrari vai fazer de tudo para forçar o ritmo do Max Verstappen e do modelo RB18. Será que a Red Bull Racing irá aguentar poupar os equipamentos? Comentem aí as suas opiniões, se inscrevam no canal e deixem os likes. Mais uma vez, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos!